Foi o vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando o corpo à marca do amor Que ficou no ar E usou no ar A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia tentar te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou Te escondeu longe demais Mas o vento forte A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais E cada vento que sobrar Pode te fazer voltar Deixando o vento forte Me marcou demais 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 Me marcou demais